Eu acho que o seminário alcançou as suas expectativas, no sentido que a nossa ideia era estimular um debate, um debate grande, mostrando quais são os cenários para a sustentabilidade do SUS nas próximas décadas. Como conclusão, poderíamos dizer que há uma grande expectativa por parte dos atores estratégicos dos sistemas, que identificam problemas, identificam soluções, isso foi mostrado pelas pesquisas, e, por outro lado, há cenários, pelo menos as pesquisas científicas desenham cenários que são preocupantes em termos das consequências que a população brasileira poderia sofrer em base a algumas medidas, digamos, a crise econômica e tudo o que é consequente ao período de crise que estamos vivendo. Então, a grande capacidade dos gestores é aquele de poder combinar melhor os recursos, induzir reformas que não desvirtuem o sistema, muito pelo contrário, que o fortaleçam e que possam, de alguma forma, mitigar os efeitos da crise econômica que está afetando o país e está afetando também as condições de saúde do país. Eu acho que essa contribuição da OPAS foi interessante, as instituições participaram de uma maneira muito, muito ativa, eles se comprometeram, tiveram falas sempre muito animadas, muito, diria até, emocionadas em algum momento para defender o sistema. Eu acho que com esses atores, essas instituições, esse compromisso, nós podemos trabalhar para que realmente o SUS continue sendo um sistema universal, um sistema que proteja a população, um sistema que pode melhorar a qualidade dos seus serviços e ajudar o desenvolvimento do país.